Conscientes de que conhecer o Evangelho é condição indispensável para poder encontrar Jesus e iniciar ou dar continuidade para uma verdadeira conversão pessoal e pastoral, junto com as edições CNBB, oferecemos para todo o Brasil o livro da Letra Divina do ano B sobre o Evangelho de Marcos, que traz o roteiro dos encontros para as pequenas comunidades que se reúnem semanalmente para ouvir a Palavra. Nas comunidades urbanas das grandes cidades, com suas imensas periferias, nas comunidades rurais, bairros e vilas, em todas as casas de cada família, o Senhor Jesus quer entrar para nos alimentar com Sua Palavra. Aposte na força da Palavra, da leitura orante da Letra Divina e adquira logo o seu livro nas edições CNBB.